Vem agora aqui conosco o Bena Ramos, a base da equipa açoriana do Boa Viagem. Boa noite, Bena, obrigado por estares aqui. Uma retrospectiva deste jogo, atendida que vocês não ganharam, mas parabéns também pela forma como se bateram. O que é que correu um bocadinho menos bem e que podia ter corrido de outra forma? Eu creo que nos faltou concentração e também nos afecta o viajar tanto. Llevamos três finas de semana viajando e não conseguimos concentrar-nos bem. Também só temos quatro treinos por semana por viajar e eu creo que faltou um pouco mais sempre, em todos os jogos está faltando um pouco mais e eu penso que é por isso. Para vocês é cansativo vir dos Açores para cá, a viagem é mais cansativa e por isso pode ser prejudicial o rendimento da equipe quando vem ao continente? Sim, isso e também que temos um dia menos de treino por viajar, penso que é isso. Agora temos os próximos jogos em casa, espero que seja melhor e seja por isso. E perspectivas para o resto da época para a equipa da Boa Viagem? Seguir trabalhando e poder conseguir fazer um pack e que não tenhamos problemas de concentração ou de confiança nem nada e utilizar nossas qualidades porque temos muito boas jogadoras e que salga todo dia. Bem, obrigado, boa noite, boa viagem de regresso aos Açores. Obrigado.